Signo de Leão, uma leitura rapidinha para o amor. Eu trouxe aqui Crazy Sexy Love Notes para abrir a tua leitura, esse deck maravilhoso, lindíssimo aqui. E vou trazer também as frases e posso clarificar a leitura com algum tarô ou baralho cigano que a espiritualidade trouxer na minha intuição. Bem-vindo, bem-vinda! Gratidão pela sua presença, que a espiritualidade divina abençoe os teus caminhos. Entra na melhor vibração, receba a prosperidade, o amor, a paz, a luz, a saúde, a felicidade, o sucesso total na tua vida. Busca sempre o melhor caminho, sintoniza com as melhores frequências e esteja sempre, então, na gratidão pela graça divina. E vamos embora ver de que coração apaixonado. A coruja vai falar hoje aqui para leoninos e leoninas de Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte e todos os lugares do mapa. E você que está aqui para assistir sobre alguém especial do seu coração, do signo de leão, fica à vontade também, você pode inverter os papéis, né? A leitura pode estar espelhada, enfim, o que fizer sentido. E ajudar você, tenha discernimento para compreender se essa leitura realmente é para ti ou não, tá bom? Uma leitura coletiva, intuitiva e atemporal. Vamos embora! Ó, tem alguém aqui falando, you did it, você fez isso, né? Essa cabra está no topo da montanha, colocou a bandeirinha aqui, então, parece que tem alguém, signo de leão, né? Que foi conquistado, foi conquistado por você. Está falando, você fez isso, você me conquistou. Agora, né, quando eu penso em alguém, a primeira pessoa que vem na minha mente é você, que está aqui com a bandeira no topo da montanha, tá? Então, tem alguém aqui, signo de leão, que está falando que você está em primeiro lugar nesse coração. É alguém, ou com quem você foi numa festa, ou que quer te levar em algum lugar legal, tá? Para vocês se divertirem, ter momentinhos bem legais, bem lindinhos, bem românticos, animados, juntos. Então, essa pessoa, ou te conhecer, pode ser que você vai conhecer alguém em algum local, assim, que tem música, um lugar alegre, animado, você vai lá num luau, ou num local qualquer que seja animado. Tem que ser animado. É que aqui está na praia, né? Eles estão na praia, mas não necessariamente. Uma festinha, tá? E você vai conhecer alguém, ou você vai reencontrar essa pessoa nesse local, e essa pessoa já está aqui encantada contigo, vai te chamar para dançar. É! E é alguém, meus amores, que tem tudo a ver contigo. Você vai estar em grupo, em algum lugar se divertindo, com seus amigos, as suas amigas, ou enfim, tá? Aqui está falando, find your tribe, né? Encontre a sua tribo, a sua turma. Então, você vai estar aí com as pessoas que você gosta de estar perto, você se sente bem, à vontade, alegre, feliz. E, nesse momento, você vai encontrar alguém. É, vocês com certeza vão ir numa festinha, meus amores, tá? E você vai conquistar o coração de alguém nesse lugar. Você vai encontrar, então, aí, o seu par. O seu par. E você vai se apaixonar, o seu coração vai fazer um turu, turu, turu aqui dentro, tá? Sua energia vai ficar super elevada, porque você vai novamente sentir, né? Aquela emoção de quando a gente se apaixona, né? É gostoso, tá? Dá uma animada, né? Dá uma animada na vida. E, aqui, a sua energia já está falando. Entra na melhor frequência desde já, meus amores. Desde já, né? Mas, com certeza, esse encontro vai, aí, acelerar o teu coração. Ah, tem alguém que quer te pedir perdão, perdão. Então, você vai encontrar alguém, tá? Nesse local que vai falar pra você, olha. Olha, você me perdoa. Vamos esquecer tudo e vamos dançar, bailar até o amanhecer. Ah, porque você fez isso. Você fez eu me apaixonar aqui completamente por você. E parece que tem bastante gente que vai torcer pelo casal, tá? Que já pode estar aí torcendo por vocês, né? Vai haver uma comemoração, um perdão. Aqui tá falando pra você tomar cuidado na questão de gastos, né? Invista o seu dinheiro, o seu tempo, a sua vida, a sua energia em tudo que faz sentido. Em tudo que... Vai contribuir, né? Pro equilíbrio da tua vida. Mas, aqui, eu tô sentindo que essa carta veio dizer que essa pessoa não vai poupar, não vai poupar esforços pra conseguir esse teu perdão aqui, tá? Pode ser que a pessoa vai querer investir, comprar, assim, em flores ou alguma coisa e tá pensando até em gastar mais aqui do que seria possível nesse momento, né? A pessoa não quer poupar pra poder, então, te conquistar aqui, ó. Te conquistar teu teu perdão. Então, vamos ver as frases. O que que essa pessoa tem no coração? Então, parece, meus amores, tá? Que os próximos dias aí, mais pro final de semana, provavelmente, né? Promete, promete aí, vocês vão ter momentos alegres, divertidos. E tá falando, quando você for nessa festinha ou nesse local, cuidado pra também não exagerar, não gastar demais, assim. É pra você ter consciência daquilo que, do quanto você investe, né? Que vai que você se empolga. Ai, eu vou nessa festa, eu vou encontrar essa pessoa. Aí, você vai lá, compra uma roupa belíssima, caríssima, né? Pra montar aí um look especial. Vai no salão, vai não sei aonde, vai não sei o que, e gasta um monte ali, tá? Aqui tá falando. Tem apenas a consciência, né? O bom senso na hora de fazer isso, se você tá pensando, né? Vai ser legal, eu vou lá comprar alguma coisa bacana, né? Vou me sentir bem, vou me sentir feliz, mas... Não exagera! Você já é lindo, você já é linda por natureza, signo de leão, tá? Não precisa de tanta poupa assim pra conquistar esse boy, se é você, né? Que quer pedir perdão aqui pra alguém. Pode ser também, pode estar espelhada, né? Então, vamos ver aqui as frases. Tenho receio de não conseguir dar tudo o que você merece. Então, essa carta aqui também tá falando isso, né? Que é alguém que pode estar numa situação financeira nesse momento, talvez não tão favorável. Então, essa pessoa tem essa insegurança. Só o tempo pra curar essas mágoas. Então, houve aqui mágoas, tá? E é necessário realmente esse perdão. E aqui pode ser também, pra vocês tomarem cuidado, pra não ficar culpando um ao outro, o outro ao um, né? Ou uma a outra, enfim, gênero, adapte. Fica, ah, você que fez isso. Não, foi você. Não, você que lá... Aí vocês ficam magoados, né? Mas parece que nessa festa tudo vai se resolver. Eu acho que esse tempo aqui já tem um tempo que vocês estão magoadinhos. Então, quando houver esse encontro, tudo será resolvido aqui. Se eu mudar, você volta. Eu acredito que você quer essa pessoa, signo de leão. E eu acredito que você encontrou alguém que tem tudo a ver contigo. Essa carta fala, né? Encontre a sua tribo. Você pode ser até bem diferente dessa pessoa, em vários aspectos. Né? Mas, a alma se reconhece. A energia, né? Ah, e essa festinha aqui, pra quem é relacionamento à distância, pode ser virtual também. Tá? O que mais? Se eu mudar, você volta? Sou orgulhoso sim. Tenho os meus princípios. Então, uma pessoa orgulhosinha aqui, tá? Mas também tá insegura essa pessoa. Eu sinto que, contigo, essa pessoa se sente muito bem, numa energia excelente. Vai rolar esse perdão, sim, tá? Aqui tem essa questão. É que a pessoa tem essa insegurança de... Eu não tenho como investir agora, talvez, como eu gostaria, nesse relacionamento. Te trazer essa estrutura. Mas, com certeza, essa pessoa quer ter momentinhos alegres, felizes contigo. Vamos curar essa mágoa, meus amores, tá? Aqui, ó. Tenho medo de não conseguir dar tudo o que você merece. Só o tempo pra curar essas mágoas. Se eu mudar, você volta? Sou orgulhoso sim. Tenho os meus princípios. Aqui também foi alguém com quem você teve algum tipo de conexão, que só queria saber de festinha. Aí, isso magoou teu coração. Aí, você tá falando pro alecrim. É, mas você que fez isso e tal, não sei o quê. Só que saber de festinha. Aí, a pessoa vai dizer. Ah, mas você me perdoa. Né? Eu vou agora poupar as festinhas. Não vou mais querer saber de festinha. Vou equilibrar minha energia aqui, ó. Pra, então, a gente poder ficar juntos, né? Mas tem essa parte do orgulho. Mas, mesmo que essa pessoa seja orgulhosa, ela quer mudar, tá? O comportamento. Uhum. É isso, então. Rapidinha para o amor. Signo de leão. Vocês gostaram da leitura? Eu espero que sim. Eu amei trazer essa informação. Um beijo na tua alma. Vem orar com a coruja no canal Orações Abençoadas. Tem mantra. Tem frases pra você se conectar com bons pensamentos, bons sentimentos. Tem orações. Tem o ponopono, que é excelente. E várias coisas legais, tá? Eu posto de vez em quando também nos comentários aqui no canal. Né? Então, fica à vontade pra se inscrever. Canal Orações Abençoadas. E aqui no canal da coruja também. Coruja Divina Tarô. Você é bem-vindo. Você é bem-vinda. E eu espero muito ter te ajudado. Um beijo na tua alma. E até o próximo vídeo. Você vai contar pra mim aqui nos comentários? Se a pessoa mudar esse comportamento, você volta? Pra esse alecrim? Conta pra mim. É isso, então, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.